E pela primeira vez a região nordeste recebeu o Encontro Nacional do Poder Judiciário. O evento aconteceu em Aracaju, capital de Sergipe, e teve o objetivo de avaliar as estratégias estabelecidas a serem alcançadas pela justiça brasileira. O encontro realizado todos os anos busca avaliar a estratégia nacional estabelecida para a justiça. Discute sobre o cumprimento das metas nacionais e específicas. Durante todo o dia, presidentes de tribunais e conselheiros do CNJ participaram de palestras e reuniões setoriais para estabelecer as metas de 2013 do Judiciário Brasileiro. Que os nossos números sejam cientificamente analisados, tratados, é um judiciário que se expõe, que convoca a sociedade para contribuir com ele nessa análise dos seus erros, dos seus acertos. Mas é um judiciário republicano, confiável, digno, ético. Na pauta do encontro, dois eixos temáticos foram prioridades. O combate à corrupção e o novo modo de comunicação com a sociedade. Em sua sexta edição, o evento contou pela primeira vez com participantes que não integram o mundo jurídico. Na primeira palestra, a jornalista Liana Catanhede, do jornal Folha de São Paulo, destacou a gestão do Poder Judiciário no olhar da sociedade. Isso aqui hoje que a gente está fazendo é exatamente reflexo desse processo. É um processo que não é do Judiciário, mas é um processo muito maior que o Judiciário. É um processo de país, de cidadania. Uma novidade do sexto encontro nacional foi a realização de reuniões setoriais divididas por ramo da Justiça. Daqui saíram metas específicas para o segmento do Judiciário. Conselheiros do CNJ participaram da coordenação desses grupos. A importância dessas reuniões setoriais é exatamente fazer com que cada um dos segmentos de Justiça possa votar especificamente as metas que concernem a esse segmento. Então, nesse segmento aqui, nós tivemos a Justiça Eleitoral, que pôde realmente escolher algumas das propostas que já haviam sido encaminhadas pelo encontro preparatório para esse encontro nacional. E foi na plenária final do encontro que as metas estabelecidas nas reuniões foram apresentadas. Na solenidade de encerramento, a presença do futuro presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, do atual presidente, ministro Ayres Brito, além de presidente de tribunais e conselheiros do CNJ. Durante as reuniões setoriais, foram feitas recomendações de melhorias à gestão estratégica. Na Justiça Federal, Estadual do Trabalho Eleitoral e Militar, destaque a unanimidade para a elaboração e implantação de um plano de comunicação da estratégia. As duas metas mais votadas pelos ramos da Justiça foram Fortalecer a unidade de controle interno no tribunal Desenvolver nacionalmente sistemas efetivos de licitação e contratos Metas específicas também foram aprovadas Para a Justiça Federal e Estadual, no âmbito do combate à improbidade administrativa, ficou determinado que Os tribunais devem identificar e julgar até 31 de dezembro de 2013 As ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública Distribuídas até 31 de dezembro de 2011 O judiciário se deu conta da importância, da velocidade no julgamento, de dinamizar esses julgamentos Sejam das ações prioritárias, como a área da infância e juventude, defesa do consumidor E agora, de forma destacada, num momento altamente republicano, se elegeu o combate à corrupção Para a Justiça Federal, Estadual e Eleitoral, foi relatado que deve haver parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça Os tribunais federais, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais de contas Para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações Civis por ato de improbidade administrativa Ainda durante as reuniões setoriais, duas recomendações à política de comunicação foram aprovadas É necessária a definição de uma política de comunicação integrada Para que o Poder Judiciário possa preservar a autonomia dos tribunais A segunda aprovada foi que o Conselho Nacional de Justiça deve regulamentar essa política de comunicação O ministro Joaquim Barbosa destacou a importância do evento para a Justiça brasileira É muito importante que todos os tribunais brasileiros tenham essa abordagem voltada para o cumprimento de metas O que é relativamente novo na história do Judiciário brasileiro E creio que essa é a direção correta a tomar Nesse tempo de um Judiciário de vanguarda Na linha de frente dos valores republicanos Da ética, do civismo, da transparência, da democracia Um Poder Judiciário que se legitima pelo fiel cumprimento à Constituição brasileira